Oi gente, oiê, voltamos para nossas indicações aqui e dessa vez a gente conseguiu indicar aquele filme que é ruim, é ruim, só que ele dá a volta e fica bom, aqueles famosos Guilty Pleasures, então vamos falar, vamos dar um pouquinho disso aí, vamos dar um pouquinho disso aí Bom, e antes da gente falar das nossas indicações, por favor se inscrevam no canal, clica lá no sininho para receber as notificações, precisamos muito de vocês, além disso tem a gente em todas as redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, com playlists bem bacanudas Com certeza E também o nosso blog, o nosso site, com resenhas, dicas, listas, promoções, é o sinincia.com Então por favor, acompanha a gente porque tá bacaninha, tá com material bem legal Isso aí, e diferente das nossas outras listas, geralmente a gente coloca um bonuzinho no final Então eu vou colocar o bônus primeiro, porque esse bônus aí é... Esse bônus foi assim, unânime, sabe? Sabe aquele filme que sempre tá passando em qualquer canal, você fala Não, não vem, porque tô com sono, tá nojo de mim, mas você fala Olha só um pedacinho dele e você fica até o final É aquele bônus, quando a gente falou, vamos fazer uma listinha de... Foi unânime Foi unânime Os três falaram ao mesmo tempo o quê? As branquelas É, não deu certo ao mesmo tempo aqui, gente É, não deu certo, mas é isso daí mesmo Sim Não, unânime, tá, vamos falar de o de pléia As branquelas Exatamente Porque aquele filme que assim, por mais que você não esteja, você vai dormir Mas fala uma dessas cenas, porque essa cena é legal É quando você percebe, você já tá vendo o filme inteiro Você ouviu o filme inteiro? Ah, tá, que tipo, eu não canto Porque tem Tires Triss cantando Make my way downtown, walking fast, face is fast and hold down If I could fall into the sky Do you think time would pass me by Cause you know I'd walk a thousand miles If I could just see you tonight Não, fora isso, tem muita sagem Não, eles usando o vestido de cisne lá pra sopa biólico, pra peixe vermelho Quem lembrava disso, gente? Pois é Quem lembrava disso? Os Wallens arrasam nesse filme Depois fizeram pequenino aqui, pelo amor de Deus Mas as branquelas tem muita sátira boa dentro do filme Como ninguém percebe Na verdade não, tem muita sátira ruim que vira boa É, exatamente, porque é justamente aquilo que eu brinquei na introdução Os filmes são tão ruins que eles dão a volta e ficam bom Exatamente E as branquelas, você consegue, todas as vezes que você assiste, você ri de alguma coisa Tem a Carper, tem lá, né? Ela faz uns personagens da... Sim, é verdade Como ela chama Jennifer, né? Jennifer, Jennifer Carter Jennifer Carter tá nesse filme Faz uma das personagens, amigas lá das gêmeas, né? Das patricinhas Das patricinhas Isso é muito engraçado Vale super a pena Aquele filme, aquele dia que você tá triste, chateado Sabe, trabalho encheu o saco Família encheu o saco Namorar encheu o saco Enfim Assista as brancelas A gente chama aquela que você vai dar risada, vai ficar mais legal Inclusive, acho que ainda tá disponível aquele streaming Que a gente não pode falar o nome Sim, e na verdade, a TV acaba, passa direto Onde é que você tá passando? Sabia Todos os trabalhos tem direito Exatamente Exatamente Mas agora nós vamos começar oficialmente Com uma lista, assim, os Guilty Pleasures Paulo, começa você Qual é o seu? É porque eu achei o pior É o pior de tudo Gente, Jesus Que verdade Que maravilhoso É incrível É Spice World O mundo das Spice Girls Eu falei que era o pior Eu disse Imagina, que era maravilhoso Aquela cena delas no... Aliás Tudo aqui é ruim Sim, mas é maravilhoso É o filme rei da breguice Exatamente Tipo, você olha por fora aquele ônibus pequenininho Mas por dentro ele é gigantesco Cada um você passa É isso que eu ia falar Na bolsinha da Hermione No final, quando elas vão pular a ponte lá, né Que tá subindo Não, aquela cena é fabulosa É tão ruim que é fabuloso E elas são péssimas atrizes, assim Nossa, é tudo ruim Mentira, são dignas de Oscar Pra ele, viu? Fique claro, tá? Só se for uma voz de jovem É, exatamente Não, mas é que tipo, é tudo muito tão ruim Não tem roteiro, não tem nada Mas tipo, é bom Elas vão pro exército Elas vão pra mansão assombrada Elas sentam pra um momento de ter É tudo tão uma da ver Que no fim das contas, ok, sabe? Você as acaba aceitando É bem assim mesmo, Spice Girls É Tá no seu vídeo streaming? Eu acho que saiu Não tá? Ia sair Ia sair? Ia sair Eu acho que tá Eu já vi Mas pode voltar a qualquer momento Mas se você procurar A TV você encontra Soni, Soni Soni Lânsa quando você fez isso aí Meu Deus Ele vai comprar Mas lança só uma Menção Mentira Tem gente que vai comentar aqui Você compraria o Blu-ray de Spice World? Gente, Spice World você vai voltar, né? Vamos fazer um showzinho É melhor Volta e eu lança Spice World de novo Mas você, Cris Bom Olha o seu Beauty Plage O meu Beauty Plage Ele é um filme velhinho Assim, antigo Mas é um filme fantástico Eu vira A Rainha das Trevas Exatamente Esse filme é de 1800 1800 1900 Eu acho que 89 99 Não quero passar de 91 Alguns de vocês estão assistindo Provavelmente Não estavam vivos ainda Eu era criança Pra vocês terem me lembrado Começou a passar ele Na sessão da tarde Shhh Mas eu adoro esse filme Porque esse filme é fantástico Acabei de entregar aqui agora Porque esse filme é muito bom Aí o Vira é Quer dizer, é bom ou não é? Então, de tão ruim Ele é bom Mas é uma das típicas histórias Dos anos 80 Na verdade Com esse ar retrô Retrô agora Na verdade Esse ar de anos 80 Porque na época Era bem atual Era bem atual Fantástico E aí o Vira é foda Sei lá Ela se descobre bruxa Ela herda um livro Que era da tia dela E o outro tio Que é de levar o livro E ela acha que é um livro De receita E é assim Ela vai pra uma cidadezinha pequena Imagina ela A cidade dos recalcados Exatamente E ela sentia a mulher Pra fentex Pra fentex E aí ela vai pra essa cidadezinha Independente Apresentava um programa De terror Inclusive Ah, o Vira Realmente apresentava um programa De trash film É, ela ficou durante muito tempo No estado do Vira Ela chama o Vira mesmo Aliás, por onde anda o Vira? Faço a mínima ideia Um tempo desse atrás Eu vi ela dando uma entrevista Ela tava O rostinho continuou mesmo O Vira? É um beijo Beijo, Vira Um beijo pra você Olha, o filme é muito bom Vale a pena A moça da cidade Se interessa por ela Exatamente É, não é aquela história Porque ela é diferente Exato E é muito boa É É muito ruim Que é muito bom É muito ruim Mas é muito bom Vale muito a pena Assim, você dá muita risada Eu andando esse filme Na verdade Eu sou suspeita Eu também Sessão da tarde E várias vezes assisti Exatamente E o seu Fabi Bom, gente Particularmente Eu tenho uma tensão De glute perda Como o Nicolas Cage É O problema de vários filmes ruins Do Nicolas Cage Isso Ele só faz filme ruim Não, eu tenho Um filme esboçado Não, ele era um bom ator Comente de carreira Ele fez muita coisa boa Ele trabalhou com muitos diretores bons Mas depois que ele fez o sacrifício Qualquer filme que ele faz Virou um sacrifício Exato Ele tem muitos filmes ruins Eu acho que esse é o problema Foi o sacrifício Foi o sacrifício O sacrifício, inclusive Já é um daqueles que não dá Não consigo Não Enfim Mas tem um dele Que eu consigo Que é muito bom Que faz a volta Que é a outra paz Que tem o John Travolta Que tem o John Travolta A volta de John Travolta A volta de John Travolta Gente, esse filme Tem uma história Tão surreal Cabulosa e surreal Que eles trocam de rosto John Travolta E o Nicolas Cage Trocam de rosto Eu não lembro agora O John Travolta Era o bom Isso O Nicolas Cage É o vilão O Castor Troy Aí ele é o vilão E eles tem meio Uma coisa de um assim Bandido ali De seu Um é o arquimimigo Do outro Arquimimigo Né E aí O personagem Do John Travolta Consegue pegar O Castor Troy Ele arma uma emboscada Só que Não desmantela A equipe do Troy Do Castor Troy Que é o Nicolas Cage E aí Alguém tem uma ideia Fabulosa Que tem um cientista Que consegue trocar rostos Nossa É Coisa fácil Super fácil Né E tem uma ideia Vamos infiltrar O personagem De John Travolta Porque John Travolta É o que mais conhece Que é o Sr. Troy Ele vai conseguir pegar Os números De uma bomba Lá Com o irmão Do Nicolas Cage Lá Dos vilões Tinha Né Antes de explodir E aí Começa toda Toda a história Do filme Porque eles trocam De rosto E gente do céu É uma chuva De clichês Chuva de pombas Voando do John Rook Sim As malditas pombas Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei O que o John Rook Tem Eu acho que é uma mensagem Subliminar Eu acho que todo filme dele Tem luta Tem guerra Mas ele quer a paz Pode ser Pode ser Aí ele bota As pombas Capaz voando Em câmera lenta Tem câmera lenta É pra fixar Na memória Mas sim O Nicolas Cage Parece que tá cheirado O filme inteiro De verdade Por outra coisa branca Gente mas é muito bom Sério É bom Assisam Não é bom É ruim Mas se tá ruim Fica bom Exato Assisam Porque Eu me divirro Toda vez que eu assisto esse filme Eu É open your mind Abre suas mentes E veja Abre sua mente Já dizia mamonhas Abre sua mente Exatamente E se divirtam com o filme Porque é muita cena de ação bombástica Pomba zoando Obviamente E Eu sempre vou repetir isso Todo filme do John Rook Pelo jeito Que ele gosta Sim E pensar em subliminar Rapaz Exato Enfim Eu tinha pensado Pra esse ponto Pode ser que seja isso Mas vale muito a pena Outra face É aquele boot pressure Muito Muito Bom E pra ver se ainda muito A gente quer saber Qual é o seu boot pressure Exatamente Vou deixar aqui embaixo Você também tem boot pressure Com o Nicolas Cage? Deve ter gente Todo mundo tem Todo mundo tem Então Realmente Se a gente for falar de boot pressure A gente fica aqui até amanhã Porque ainda tem crossroads Com a Richley também Ai meu Deus Nossa Tem mesmo 50 mil Tem shark inedo Gente Shark inado Acho que é o maior Shark inado é sensacional Mas Isso fica pra um Tem só um boot pleasure Volume 2 Volume 3 É Muitos volumes Na verdade Mas realmente Deixa você aqui embaixo Qual que é o seu boot pleasure E a gente se vê no próximo vídeo Tchau tchau